Nós tínhamos falado ontem, aqui no nosso pulseira, que não iria demorar para aqueles indivíduos que furtaram aquela hamburgueria aqui em Três Lagoas e que possivelmente, segundo a polícia, vinham praticando alguns furtos em outras cidades que eles seriam presos. Não deu outra, né? Não deu outra. Eu falo, eu falo sempre aqui, eu confio no trabalho dos policiais aqui da cidade de Três Lagoas. E a polícia deu uma pronta resposta aos moradores aqui de Três Lagoas, a população de bem de Três Lagoas. O Henrique Neto está ao vivo com a gente e ele tem as informações. Henrique, o negócio é o seguinte, rapaz, a sirene cantou e os indivíduos aí foram presos. Parece que foi dois, né? E me parece também que são dois menores, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, infelizmente não foram três, né? Como assim é o anseio da população, das pessoas do bem. Enquanto eu estou falando aí, você está vendo aí a audácia desses indivíduos que arrebentaram com esse pé de chumbo, essa porta e ainda, né? Impondo aí com a arma na mão. Quer dizer, é fácil, né? Está fácil. Foram três indivíduos que praticaram aí. E a polícia identificou os autores desse furto a essa hamburgueria, que sofreu o ataque desses bandidos pela segunda vez só nesse mês. Na manhã de ontem, então, uma ação conjunta entre os policiais civis e policiais militares levou, então, a identificação de três adolescentes envolvidos em três furtos e ocorridos a duas hamburguerias localizadas nas proximidades da Lagoa Maior, aqui na cidade de Três Lagoas. Esses furtos foram praticados na madrugada do dia 7, no dia 15 e no dia 28 ontem deste mês. Foram três furtos desse trio aí. Um dos autores, um adolescente de 15 anos, chegou a ser apreendido na sua residência no bairro Novo Oeste. Ele foi até a terceira delegacia lá com o doutor Fernando Casati, sua equipe, eficientíssima equipe, que já estava na cola da bota dos inimigos aí. Quando, então, esse menor prestou esclarecimentos lá e acabou sendo, lamentavelmente, Rodrigo e amigos, liberado. As diligências continuaram para identificar, para elucidar os crimes e, então, chegou até mais dois desses. O doutor Fernando disse que ainda vai prosseguir as diligências e vai tentar ouvir esses outros dois que não foram presos, para apurar o fato realmente e dar aí o caso como concluído, elucidado e, oxalá, encerrados. Eu volto com você, Rodrigo, e daqui a pouco a gente vai falar de bagulho, de drogas. Até já!